Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes, tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Porque cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível, com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol. O que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa. O único flocão. Conselho da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade. Tô sem retorno. Está começando. Todo mundo está vibrando. É o derrubado que vem aí. A alegria está no ar. Alves Correia. O derrubado chegou. Eita, atenção. Dez e oito. Dez horas, oito minutos. Bom dia, minha gente. Olha, estamos chegando para outro programazinho derrubado. Eu quero aqui, logo inicialmente, dizer que eu espero, eu e meus companheiros aqui, eu espero, nós esperamos que você tenha vivido bons momentos. Do final de semana, mesmo com as chuvas que estão caindo aí, pelo meio do mundo. Se houve algum problemazinho ali ou acolá, mas aí vamos trabalhando para consertar esses problemazinhos. E a gente não pode ir de encontro à natureza. A gente tem que trabalhar do jeito que ela vem. A gente vai tentando sair dos problemas que a natureza vem causando para nós. É ou não é? Pois eu espero que você tenha tido essa força durante todo este final de semana. Os flamenguistas tiveram a insatisfação de acompanhar um jogo com um campo cheio, quase 70 mil pessoas, no estádio do Maracanã. E viu, os flamenguistas viram o Flamengo levar uma lapoada de 2 a 1 do Lanterninha, do Lanterninha do Campeonato. Pode um negócio desse? Não ganhou para ninguém. Aí quando chega no Maracanã, com quase 70 mil pessoas, Flamengo vai lá e passa um vexame daquele. Foi um olé, verdadeiramente olé, que o Fortaleza chegou de junto exatamente do nosso Mengão. Estou falando do nosso Mengão, você que torce pelo rubro negro, né? É uma pena. Eu fico muito triste, mas fico aqui torcendo com a esperança de que daqui para frente nós tenhamos momentos felizes com o nosso Mengão. Pois bem, vamos começar. No decorrer do programa, nós vamos mostrar aqui algumas médias do Flamengo. Eu já disse que tem que cortar o cabelo daquele menino. O cabelo daquele menino está... Está atrapalhando. Está atrapalhando. O Arão. Está atrapalhando. Está atrapalhando, mano. A gente não está vendo não a bola. O Flamengo agora está jogando para trás. É verdade. Está jogando de ré, olha. O Flamengo está jogando de ré. É do meio do campo para trás. Você está entendendo? Vai para o meio de campo. Quando chega no meio de campo aí, vamos atrasar a bola. Eu não sei que esquema de jogo é esse, viu? Esse esquema é novo. E o passe do atraso de bola, eu estava contando aqui para um torcedor, um dos torcedores do Mengão, doente, é o meu compadre José, que é o seguinte, olha. Vamos supor que aqui seja um jogador. Aí eu sou do Flamengo aqui. Eu vou passar atrasando, atrasando a bola para ele. Atrasando. Aí, no meio, entre mim e ele, tem outro jogador aqui. O jogador... O adversário. Adversário. Aí eu boto bem devagarinho. O adversário vem, pega a bola, corre e faz o gol. Está tabelando com o adversário agora, o Flamengo. Eu já disse que é aquele cabelo do Arão. Aquele cabelo do Arão, de tanto ele coçar, ali tem lenda, tem piolho. Tem, aí de tanto coçar, dá trabalho, dá trabalho para coçar. E quando o cara entra em campo, entra em campo cansado, né, Nenão? É verdade. Com preguiça. Não é todo homem que tem uma cabeleireira, uma esposa cabeleireira como o Osvaldo, né? Para cuidar direitinho do cabelo. Sim, sim. Não, quer ser o Osvaldo? Osvaldo tem mulher cabeleireira, meu amigo. É outra coisa, é outra história. Homem. E você sabia que o Arão, ele trabalha com eletricista, ele trabalha com som. E é? Com serviço de alto-falante. Depois tu dá uma pesquisada aí, viu? Eu já li alguma coisa a respeito, né? Ele está ficando azuado, né, Nenão? Azuado de tanto ouvir som. Está complicado. Consertando boca de som. Está complicado. Olha, olha. Está ficando meio mouco ele. Olha o passo que ele deu. Está entendendo como é que é a história? Eu não sei, não. Esse Arão, de vez em quando, ele é de... Pronto. Aí foi o gol. Gol de honra. De honra do Flamengo, né? Aí. Pronto. Foi no cantinho. Depois desse aí, miou. Miou. Não fez mais gol nenhum. Pois é. Mas, Deus tome de conta. Deus tome de conta do nosso... Futebol é assim mesmo. Futebol é assim mesmo. Pois é. Agora tem que tirar esse treinador, que esse treinador ou está sem moral junto aos jogadores ou está fazendo um monte de coisa errada, botando os jogadores nas posições que não tem nada a ver. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada. De ter treino. Hoje... Ué, ué. Na trave? Não. Como é o nome dele? Bateu o pênalti. Foi na trave? Foi? Foi. Oh, gente. É o Arrascaeta ali? Não. Não é o menino Queixinho? O Pedro Queixinho? Eita, perdeu. O Pedro Queixinho. Rapaz, o cara só vive no banco. Aí teve duas oportunidades. Na primeira se saiu bem. Agora foi chutar, meu amigo. Um pênalti. O cara acostumado a bater pênalti. O cara atacante. E chuta no pau de trave. Muito complicado. A boca de trave bem grandona. O cara acerta no pau. Eita, azado, cranco. Não sei não. Não sei não. Nen, tem macumba aí. Tem. Tem macumba. Tem trabalho feito aí nesse negócio. Vamos lá. Deixa pra lá. Hoje, 6 de junho, é dia nacional de conscientização da triagem neonatal. Aquele teste do pezinho, né? Hoje é também dia internacional da logística. Dia de São Noberto. Dia de São Marcelino, fundador da congregação dos irmãos Maristas. Dia de São Gerardo Tintori. E é dia também de muita gente estar aniversariando. E entre as pessoas que estão aniversariando, eu quero cumprimentar a Ana Karina, minha filha. Ela hoje está fazendo, completando os seus 21 anos de idade, né? 21 anos de idade, inclusive esteve aqui, cantando os parabéns pra mim, me homenageando no dia 22 de fevereiro passado. Eu quero mandar um abraço pra você, minha filha, e desejar, dizer pra você que o papai aqui deseja pra você tudo de bom, com as bênçãos de Deus. Entendeu, amor? Pois bem. É dig, é hora, é hora, é dig. Oi, Ana Karina aí. Gente boa demais aí. Sai daí, tá balançando aí. Tá entendendo? A Ana Karina... Eita, um beijo pra você, Ana Karina. Quem também está aniversariando hoje, das pessoas que eu conheço, é a minha comadre Rose. Inclusive, nós participamos de uma homenagenzinha que foi feita a ela. Agora foi pequenininha, mas com todo amor também, né? Porque ela tem sido uma diretora que não é como esse, tem um cara aqui e tal, mas ela lá na Rádio Gazeta tem sido querida, faz por onde ser querida de todos que trabalham na Gazeta. Aqui tem um tal de... eu não quero nem falar o nome dele. Senão o tempo fecha. Senão o tempo fecha, viu? Pois é. Mas também os caras vieram me dizer que ele empenhou a Suzana e deu um problema a isso. Ah, Vimara. Que vergonha, que vergonha. Fake news, fake news. A Suzana deu um fuete. Vixe, nossa senhora. Ah, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, são as informações e nós vivemos aqui de informações, né? Se não é, mas ela, Neno, ela ainda está, eu vi, eu a vi hoje pela manhã e vi que ela está meio amarela ainda, viu? É, tem ainda. O negócio parece que é gravidez mesmo. Ainda. Ainda tendo uns enxôos, um negócio meio diferente. Pois é, o enjôo só se parte para uma mulher assim que está com esses problemas aí, né? Eu quero gozar. É verdade, é verdade. As investigações prosseguem. Prossegue, vamos lá. É vergonha, bicho tem vergonha. Isso é avô. É avô do Hélito. O que é que tem a ver, babá-ovo, peruco? Eu mando já. Eu digo já quem é babá-ovo, viu? Hein? Vamos pra frente. Neno, bom dia, Neno. Bom dia, bom dia, Alves. Que várias conquistas estejam por fim para todos nós durante essa nova semana. Bom programa a todos. Bom dia. Eita, bom dia. E agora, atenção, vamos cantar os parabéns para todo mundo que está fazendo idade nova hoje. Alô, alô. Que o sol já nasceu lá na fazendinha. Ui! Acorda o bezerro e a vaquinha. Oh! Que chacó, coricó, dona galinha. Ui! Levanta. Que o cavalinho já pulou da cama. Brrrr. E o pintinho tirou seu pichama. Ai! E o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha. É manhã. Deixa-te, mãe. E vem pra cá. Ai, gente, bom dia, meu povo. Vamos levantar, dar a volta pro cima, jogar tudo pra riba. E vamos sair para trabalhar. Beijo. Bom dia a todos. Ela é espectador, viu, Alves? Mandando aí o seu bom dia aí, o derrubado. É não, menino. Foi não? Foi não? Foi não. E o que é isso? Aí é um viado novo que tem lá na... Tá entendendo? É estagiário, não? É estagiário. Tá estagiando. Você não viu, não? Quando eu vi logo no corredor, eu disse, olha outro. Já tem outro novato, rapaz, aí. Tem. E aqui, rapaz, vamos fazer... É escola, é escola. Vamos fazer escola de aprendiz. Mas escola de fazer exatamente gay é complicado demais, né? Eu quero gozar. Sabe aí. A gozar na cara da peixe, filho do crano. Vamos agora cantar os parabéns. Os parabéns corretos com a banda derrubada para todos aqueles que fazem Idade Nova hoje, segunda-feira, dia 6 de junho. Vamos lá. Atenção. Ô, bota aí. Atenção. Cadê a banda derrubada? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. De novo, por favor. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E viva o povo que está aniversariando hoje. Viva! E agora, meu bichinho, e agora, minha bichinha, vamos trabalhar. Vamos, que a festa já foi muita coisa que nós falamos aqui de festa, não foi, Nen? E também falamos de problemas. Vou falar em problemas, o que tem de problemas aí nas estradas para se resolver. Não está no gibio aqui. Deslizamento. Vou dizer novamente. Deslizamento de terra. Mata a mulher e deixa marido e filho gravemente feridos. Primeiras imagens do furto do apartamento de Carlinhos Maia. De Carlinhos Maia. As imagens são divulgadas. Homem é esfaqueado no pescoço em mesa de bar e fica gravemente ferido. Deslizamento de barreira compromete trecho da L-110. Ave Maria. Idosa de 67 anos. Morre após ser vítima de assalto aqui no Agreste. Jovem morto. Atiros. Enquanto bebia em bar. Ah, homem. Olha, dois problemas por causa de cachaça. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o relato mais detalhado desses dois casos. Agora, vamos nesse problema aqui. Repare bem. Uma mulher morreu após um deslizamento de barreira que ocorreu na madrugada de hoje no bairro Maçonaria, na cidade de Palmeira dos Índios. O filho de 12 anos e o marido dela também estavam na residência e ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos até a UPA do município. Uma pedra que se desprendeu da barreira caiu em cima da residência destruindo toda a estrutura da casa. O corpo de bombeiros militar de Alagoas foi acionado e fez a retirada do corpo da mulher. Complicado. Olha a situação aí. Olha a bagaceira que ficou nessa rua. Está entendendo como é que é a história? E como essa daí, como essa rua aí, várias outras, não só em Palmeira dos Índios, mas em cidades, em muitas cidades aqui da região, tem ruas nesse estado e pior estado do que esse aqui que nós estamos vendo. É muito complicadíssimo demais. Agora, deixa eu dizer a hora para você. No programa Derrubado, são 10h25. Como o tempo passa velozmente. O que é, Valter? Você quando chega por aqui é para dizer o quê? Não, isso aí é tempo de chuva mesmo. Isso aí é para andar de botina. Não tem esse negócio, não. Eu? Para o cara que é repórter, não tem esse negócio, não. Então, entra debaixo d'água, entra na lama, dá batim, tudo quanto é canto. Bom dia. Bom dia, pode entrar mais. Tudo bem com você? Pode entrar na casa, tudo bem. Já o nosso telespectador vê aqui, né? Não, mas isso é besteira. Lama? Não, não. Pode mostrar, pode mostrar. Lama, porque essa é a vida de repórter. De quem trabalha, né, Alves Correia? Nem melou. Nem melou. Três pinguinhos. Aquele, olha, o nosso cinegrafista dá. Ali nem a dia para mostrar. Não, se tivesse melado, vinha até que ficasse que nem a bota da chute. Verdade, verdade. Mas em três pinguinhos você está reclamando. Quase não. Homem, coloque a mão para o céu e agradeça. Isso aqui é de quem trabalha. Quem sai da chuva é para se molhar. Mas eu quero justamente ter esse papo inicial com você, para dizer para você que a nossa produção está ali com a matéria quase pronta, principalmente, Alves Correia, do trecho de Arapiraca até o conhecido Morro do Cuscuz, chegando na BR-316 quando finaliza a L-110 naquele trecho indo na direção para quem vai para Maribondo e capital do estado. Ali já vinha capengando há bastante, mesmo antes de cair a chuva, né? Justamente. Daqui a pouco você vai ver uma matéria exclusiva que já produzimos na manhã dessa segunda-feira, vários trechos com deslizamento de barreiras. A gente começa ali pela comunidade de Miracema, que fica entre as cidades de Coité do Noia e Taquarana, pelo menos dois pontos. Mas nesse local já uma equipe do DR já faz a limpeza da pista que estava apenas com uma pista liberada, a outra interditada. Miracema é do Limoeiro e da Anadia, né? Isso, é que fica na margem direita para quem vai para Taquarana, zona rural de Limoeiro de Anadia. Mas o trecho que compreende entre Taquarana e Coité do Noia. Um pouco mais à frente, depois de Taquarana, aí esse é o problema. Muitos buracos, muitos buracos, deslizamento de barreira também na região da Vagem do Arroz, já próximo do Morro do Cuscuz. E o problema maior é o Morro do Cuscuz, onde no trevo mesmo, quem está indo para a capital do estado não tem como passar porque a pista está interditada dentro da rotatória. Quem está vindo de Maceió pode passar pela BR-316 direto para Palmeira dos Índios e se vir para Arapiraca começaram a passar depois das oito da manhã, quando um cidadão com a inchada trabalhou para caramba, tirando lama, ganhando um dinheirinho e possibilitando isso. Mas pista desobstruída mesmo, só com o trabalho de máquinas, máquinas pesadas, porque são árvores, coqueiros e muita lama que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. O que já deveria ter acontecido, você esteve lá que horas? Eu saí de lá por volta de nove horas, não tinha nenhuma máquina. Não tinha nenhuma máquina, quer dizer, isso já deveria ter vindo já por volta das cinco horas da manhã, porque aquele trecho ali é bastante movimentado com os caminhões que estão saindo da 101, passando de Arapiraca, pegando o Taquarana e descendo ali para subir para Maribondo e Recife e Maceona. Uma outra informação que a gente traz para o telespectador do programa Derrubado é de que quando saímos aqui de Arapiraca por volta das 7h35 para ir lá para o local onde houve o deslizamento, o BPRV aqui de Arapiraca ainda não tinha conhecimento da situação que aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem, ainda não tinha conhecimento, os caminhões estavam trafegando com sentido aquela região normalmente, ou seja, sem ter a devida orientação para buscarem uma outra alternativa, o que é lamentável, né? Daqui a pouquinho, matéria na tela completa. Está certo, meu filho. Obrigado, meu querido. Aquele abraço. Um abraço. Estamos juntos e misturados. Aí, está legal. Agora, atenção. Eita, é muito problema. Você viu, Neno, como é que está aí o barro na pista? O caso está sério, Alves, está sério, está sério. Vamos torcer que esses problemas sejam solucionados. Sim, sejam solucionados o mais rápido possível, né? Quem também está sofrendo com esse aguaceiro, né? O pessoal lá de Santana do Ipanema, né? O pessoal de Santana do Ipanema, de Viçosa, de Viçosa. Eu vi imagens aqui de Viçosa que a água, com toda a correnteza, já está passando na bunda. Quer dizer, rente a ponte, né? E aquilo ali, a água passando na estrutura que sustenta a ponte, vai, 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 vai até, vai escavacando, vai escavacando. Deus queira que não haja problemas maiores. A gente não verifique problemas que venham a causar a queda, a levada da ponte, não é não, Neno? Vamos em frente. Olha, agora eu quero dizer o recadozinho de Autopeças. Autopeças, Regis Autopeças está aqui com a gente. E o recado que Regis Autopeças tem para você, da loja dele, é esse. Acompanhe com nós, bora. E atenção. E atenção, proprietários de automóveis. Em Regis Autopeças, tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados. De todas as marcas, ano e modelos. Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços. Em Regis Autopeças, tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus. Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega. O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças. É o caminho certo. Rua São Francisco, 1293, no centro de Arapiraca. O telefone é o 3521-5942. E eu estou vendo aqui agora, aqui, o relatóriozinho das últimas 48 horas que a nossa produção realizou junto ao Instituto Médico Legal aqui de Arapiraca. Atenção, foram registrados os corpos de Maria das Neves de Freitas Cavalcante. Ela, de 67 anos, lá em Taquarana. Ela residiu, né? Foi vítima de arma de fogo. Os bandidos pegaram aqui, a senhora tal, deram um tiro nas costas da mulher, rapaz. Aí pegaram o carro, fugiram, né? E mais a uns metros na frente, não chegou nem a um quilômetro. Os bandidos deixaram o carro e foram embora. Tiraram a vida na brincadeira, só para pegar alguns pertences que valem dinheiro, para... Está entendendo? Abandonar o carro e deixar a mulher morta com um tiro nas costas. Foi, foi. Mas a polícia está trabalhando para chegar junto a esses meninos. Viu? A situação está feia. A bandidagem está tomando de conta. Aí você diz, mas não tem polícia? Tem, hein? A polícia trabalha. A polícia, ela vai, investiga, prende, leva para a cadeia. Mas aí as leis, as leis que nós temos, que são preparadas lá no Congresso Nacional, as leis indicam para a liberdade do caba que atirou nas costas da mulher. A mulher foi quem dançou. Aliás, quem dançou não, foi quem se enterrou. E a bandidagem continua crescendo porque tem essas benesses da lei, essas facilidades. O cara mata não está... Homem. Quanto mais cadeias vazias, penitenciárias vazias, melhor para o governo. É assim. Deixa eu ver aqui. É de Carlos Silva Santos, 39 anos, de Arapiraca. Ele também teve o corpo dele registrado lá no IML. Mataram um cara com faca, peixeira. Foi. Também, o IML recebeu um corpo não identificado, esse aqui. Da Arapiraca. Causa morte não revelada ainda. Wagner do Nascimento Souza, 33 anos. Esse veio lá de olho d'água do casado. Sertão da gente, né? Vítima de acidente de trânsito. Vou falar em olho d'água do casado. Eu quero dizer que de São José da Tapera para lá, o negócio está feio na estrada, viu? Está feio. Sem placa de... Segundo as informações que passaram para mim. Sem sinalização nenhuma. O negócio está feio. Estão fazendo a duplicação e estão esquecendo da véia. Estão botando na nova e tirando da véia. Os cuidados, né? Pois bem. Aí esse Wagner do Nascimento Souza, 33 anos, morreu em acidente automobilístico para a banda de lá de olho d'água do casado. José Jamerson Silva Oliveira, de 21 anos. Esse veio lá do município de Santana do Ipanema, vítima de arma de fogo. Foi. Até agora eu não sei os motivos que levaram os caras a dar uma butada dessa de morte no José Jamerson Silva Oliveira. Lucielmo Gomes dos Santos, de 45 anos. Esse veio lá de Delmiro Gouveia. Mataram o cara com arma de fogo. Foi. Puxaram com força. Lucielmo Gomes dos Santos, 45 anos. Deu entrada. É o corpo dele aqui no IML de Arapiraca. Vamos verificar aqui agora. Quem é que estava de plantão neste final de semana lá no IML. O médico John Marque. Os auxiliares. Marcelo, Genildo, Tiago, Almir, Sandra, Aline e Manuela. Esse povo aqui saiu do plantão ontem, aliás hoje, às 7 horas da manhã. E quem assumiu foi a equipe liderada pelo médico Guilherme Paiva, que tem como auxiliares Felipe, José Manuel, Alessandra, Saniele, José Maria e Genilso. Esse grupo aqui vai estar de plantão até amanhã, às 7 horas da manhã. Pronto. Esse é o relatório que me foi passado sobre o trabalho do Instituto Médico Legal nas últimas 48 horas. Agora vamos para cá. Atenção. Deixa eu dizer a hora logo. São 10h39, viu? Ainda bem que a esposa dele não é estressada. Graças a Deus. Veja comigo, para ver se você concorda com eu. Tu tá falando com quem? Tu tá falando com quem? Tu tá falando com quem? Tu tá lá e não fala comigo. É isso em nossa senhora. O bichinho do marido dela tomou, foi banho de café quente. Tranquilo. Eita, meu José. Vendo as coisas do telefone, das internets, tem uma mulher com grito dele. Bora, bora, bora. Essa é tranquila demais. Pense numa mulher calma. Com quem? Tu tá falando com quem? Tu tá lá e não fala comigo. Pensei o banho de café quente. A filha. Eita, meu Deus. Parece que eu tô vendo a Suzana. E é assim, cordialmente, assim, com o Hélito. Ave, Mário. Ô, Deus do céu. Que vergonha, bicho que vergonha. É porque tem certas esposas que querem que o cara responda na mesma hora, em cima da busca. Agora, o velho, o Hélito trouxe a sogra dele. Agora, deu bonzinho agora pra nós, viu? Deu bonzinho pra nós, viu, Neno? É verdade. E ela marca a pressão, marca em cima. É que cada uma que eu enfrento aqui nessa televisão, só Deus sabe. Ah, eu vou dizer, viu? Só Deus resolve essas coisas. A Motoshow Peças está completando 20 anos. E celebra esse momento de um jeito especial. Com quem é mais importante para a empresa? Você. E para isso, Motoshow Peças preparou um grande show de prêmios de aniversário. Para participar, basta ir até uma das lojas Motoshow Peças ou entrar em contato com um de seus representantes comerciais. Efetuar uma compra a partir de 200 reais e você já estará concorrendo, meu bichinho. E minha bichinha, a grandes prêmios. Entre eles, uma motocicleta zerinho, zerinho. Tem também televisores, celular e muito mais. Não fique de fora. Corra. Corra até uma das unidades, viu? De Motoshow Peças. Em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova ou Maceió. E participe. Quer economizar e ganhar dinheiro? Vá para Motoshow Peças. Olha aqui. Vamos nos corredores de Motoshow Peças. Bora. Atenção. Motoshow Peças. Bota aí. Atenção, logistas. Bora. Mecânicos e borracheiros. Façam as suas compras na melhor de Alagoas. A Motoshow Peças Distribuidora. Essa sim tem produtos variados com qualidade e marcas famosas como, por exemplo, Michelin, NGK, produtos T-Show e muito mais. A Motoshow Peças. Tem lojas em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova, Maceió. E atende no atacado e no varejo. Mais informações, ligue 3521-6364. Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você. Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento. Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem. Passagens, passeios, restaurantes. Tudo o que melhor lhe atende, do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes. Por que cuidar é estar do início ao fim. Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado. E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva. Vem! Sua viagem é a nossa também. A Motoshow Peças Começa um ano com liquidação total no seu estoque. Vá fazer suas compras no melhor distribuidor do estado. Toda loja com descontos de 10% à vista ou parcelado nos cartões em até 10 vezes sem juros. A Motoshow Peças conta com as melhores marcas. T-Show, King, Michelin, NGK e várias outras. Quer economizar e ganhar dinheiro? Então vá para a Motoshow Peças. Lojas em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova e Maceió. Jovem, idoso, moderninho, sério, estudante, trabalhador, patricinha, intelectual, dona de casa, esportista, nerd, cientista. Somos bem diferentes, mas uma coisa temos em comum. Ninguém resiste ao Cuscuz Coringa. Gostoso, quentinho, do jeito que a gente gosta. E o melhor, existem vários tipos de Cuscuz Coringa. Escolha o seu. Cuscuz Coringa, gostoso e forte, como o povo nordestino. A Medicentro, sua clínica de oftalmologia e medicina avançada do Dr. Sam Mike Lopes, médico especialista em cirurgia de catarata, retina, glaucoma e todas as doenças relacionadas à visão, está em pleno funcionamento. A Medicentro dispõe de um espaço amplo e aconchegante, equipamentos modernos, onde você realiza a sua consulta e todos os exames necessários. Medicentro, o diagnóstico preciso da sua visão. Rua Fernandes Lima, duzentos e setenta e quatro, no centro de Arapiraca, com os telefones. Trinta e cinco, vinte e dois, trinta e quatro, vinte e quatro e nove, nove nove zero zero catorze catorze. Eita, minha gente! As primeiras imagens das câmeras de segurança que mostram os criminosos que arrombaram e furtaram o apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em Maceió, foram divulgadas. Veja aí, como é que o pessoal sai, estava entrando assim, como quem vai pegar rato, como quem vai pegar rato. As imagens mostram que os suspeitos do crime entram no prédio às uma hora e dezesseis minutos da manhã. E o que chama atenção é o fato de que os dois estavam com todo o corpo coberto, usando chapéus e até luvas. Nas imagens também é possível ver que o homem anda encurvado, muito provavelmente para não ser identificado pela altura. A polícia acredita que o crime foi planejado há muito tempo, porque as câmeras do corredor que dão acesso ao apartamento, estavam desligadas. A polícia deve analisar outras imagens que não foram divulgadas para manter o sigilo das investigações. Inclusive, eu tenho aqui informações, chegaram aqui para nós agora, na redação da gente, que a polícia civil, a Secretaria de Segurança Pública, esse povo todo está dando uma entrevista coletiva lá, onde é que... Em Jacarecica, em Jacarecica, onde existe o prédio... Da polícia civil, é. Da polícia civil. Diretoria-geral da polícia civil. Pronto. Como é, vai? A diretoria-geral da polícia civil. Certo, a diretoria-geral da polícia civil. O pessoal lá está agora. Deve ter começado às dez e meia. E essa entrevista coletiva, inclusive, ela dará mais detalhes sobre o assunto. E assim que a gente tiver esses detalhes, essas informações, nós vamos passar para você que está acompanhando o nosso programa. Agora, atenção, o doutor Samaique Lopes, médico oftalmologista, informa que na sua clínica Medicentro, agora tem também os serviços de ultrassonografia geral, realizados pela doutora Samaique Lopes, médica radiologista especialista em mama pela USP. Para maiores informações e agendamento dos seus exames de ultrassonografia, você liga 9, 98, 32, 21, 22. 9, 98, 32, 21, 22. Clínica Medicentro, oftalmologia e medicina avançada. Vamos conferir mais sobre a Medicentro. Oh, 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 nessa câmera aqui, vá, mostra aí, atenção. Vamos embora. A Medicentro, sua clínica de oftalmologia e medicina avançada do doutor Samaique Lopes, médico especialista em cirurgia de catarata, retina, glaucoma e todas as doenças relacionadas à visão, está em pleno funcionamento. A Medicentro dispõe de um espaço amplo e aconchegante, equipamentos modernos, onde você realiza a sua consulta e todos os exames necessários. Medicentro, o diagnóstico preciso da sua visão. Rua Fernandes Lima, 274, no centro de Arapiraca, com os telefones 35, 22, 34, 24 e 9, 9, 9, 0, 0, 14, 14. Opa, pronto, você viu aí, né? Todo o recadozinho da Medicentro. Aquela ultrassonografia, né? E também aquele tratamento da sua visão, da visão que estiver danificada, né? O doutor Samaique Lopes, ele conserta tudo isso aí. Pois bem, eu recebi a informação, inclusive José, inclusive Oswaldo, eu recebi a informação aqui de que, voltando ao Carlinhos Maia e ao Lucas, eles informaram na rede social, ou nas redes sociais deles, que nesta quarta-feira agora, vai ter o São João, lá da Vila... Da Vila? É, da Vila... Vila Primavera? Primavera, lá em Peneiro. Primeiro, quem tá falando aí na internet, eu vou ver se depois eu acho aqui a imagem do Lucas, ele tá deitadozinho, né? Tentando dormir de madrugada e falando não sei com quem, mas dizendo que ia estar nessa festa que, aliás, será uma festa pra só os amigos dele lá de Penedo e coisa e tal, né? E, Nen, depois você veja se eu tô na lista aí, viu? Sim, 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 sim. Vou confirmar direitinho. Se o senhor está entre os convidados... Vê se eu tô na lista aí, e o Carlinhos Maia dizendo que vai estar lá, o Carlinhos Maia, você sabe que tá todo bem amarrado, né? Recém-operado, é. É recém-operado. Não pode comer muita coisa, mas ele disse que vai dar uma verificada lá, vai olhar, vai cumprimentar os vizinhos e ele gosta muito de quadrilha, aquela quadrilha de São João, aquela apresentação bonita. Ele disse que vai fazer tudo pra estar presente a este acontecimento nesta quarta-feira lá na cidade de Penedo, na Vila Primavera. Só não vai poder dançar forró, né? Não. Ele tá com a cinta, ele tá todo amarrado. Porque quando o cara fica assim, depois da operação, Nenor, essas coisas assim... Não pode nem se bolir. Aí o cara amarra aqui... Não pode nem se bolir direito. Não pode não. Não pode não. Inclusive, tem casos que inclusive tem até que prender... Os ovos? Os ovos também. Ô, gente... Pra não ficar balançando. Até a parte de baixo tem que atracar. Até a parte de baixo. Tem, tem, tem. Vez de marinho. Não, tem casos. Ah, sim, sim, sim. Cada caso é um caso. Pois é. Agora, olha a hora certinha. 10h53, aí eu vou contar pra você uma história agora de que ela interrompeu o serviço que estava fazendo para não perder a fofoca, para não perder a oportunidade da fuxicada. Vamos ver. Atenção. Caralho, quase pegou nele, mano. Quase pegou nele, mano. Caralho, quase pegou... Quase pegou nele, mano. Rapaz, a mulher estava no sanitário. E só fez levantar a calcinha. Agora, você veja a situação em que vai ficar aquela calcinha no decorrer do dia, né? Vixe, nossa senhora. Eu não disse a você. Eu disse uma vez aqui... Cortou pelo meio, olha a febre. Eu disse uma vez aqui que tem gente que chega. Só é descer aqui a calcinha, fez plufite, aí é subir a calcinha e pronto. Bem assim é o homem. Já pensou? Pensa que só o corte equivale a uma boa limpeza do fundio. Pense na higiene, viu? A mulher saiu ali e foi só para olhar o tiro, rapaz. Riscar de levar um tiro toda cagada, meu amigo. Vou cagar, vou cagar, vou cagar, vou cagar. Vou cagar o quê? No meio de bala? Caçola amarrada velas pernas. Não tem como, não. Ah, Jesus. Só tu na calcinha. Esse pessoal não tem jeito, não. Pense na curiosidade, viu? Vou ver o que peste é isso. Ou se é o São João, se é traque, se é bomba ou se é bala. E era bala. Quase, quase que ela entrava também pelo cano. Agora, se você estiver precisando embelezar a sua casa com móveis arretados de primeira qualidade, aí o seu lugar, meu bichinho, minha bichinha, é na Jacuá Móveis Rústicos, onde você encontra mesas, cadeiras, bancos e muitas opções de móveis personalizados de uma beleza arretadíssima demais. E tudo em madeira. A Jacuá Móveis Rústicos, ela fica na L220 no bairro de Santa Emeralda. É, em frente à unidade de emergência aqui do Agreste. Ou então, se você não quiser ir lá, é só ligar 999-97-8524. Fala com o Pedro e também com o meu compadre Vitor. Vamos lá, vamos em Jacuá Móveis Rústicos. Agora, oi a hora certinha. Deixa eu dizer pra você. São 10h56. Eu disse 10h. 56 minutos. Eu estou procurando o vídeo do menino que mandou. De quem? Do Lucas? Você tem? Não. É, o vídeo do Lucas. E eu não estou, rapaz, encontrando aqui. Eu tenho, estou procurando o vídeo do Lucas, mas também tenho aqui um recadozinho. É que um policial, um policial, teve a arma extraviada entre a rua Benjamin Freire e rodovia L220. Está entendendo? Sentido, posto, insinuante e terceiro BPM. É uma pistola G2C. Quem encontrar e quiser devolver, pode procurar a rádio e a televisão aqui. A Rádio Gazete e a televisão. que vai receber uma boa gratificação. Aí, se você não quiser entregar, aí é só rapar a numeração e ficar com ela e arrumar um problema da peste pra você. É ou não é, né? Porque... Pense no problemão, viu? Quem gosta de problema... Ela está sendo rastreada. Está entendendo? Aí, quem souber do paradeiro, a arma, o problema, 6h20 da manhã de ontem. O rapaz perdeu, né? Extraviou a arma. Está entendendo como é que é a história? Vamos ver se a gente acha, né? Você vai ganhar uma boa gratificação. Leve, na rádio ou aqui, na televisão. Vocês aí do... Do Master, não encontraram, não? Esse vídeo do... Do Carlinho Maia... E do... Lucas. Lucas. Rapaz, por... O Neno... Sim. Por falar... Eu estou mandando aí por menino... Por falar... Em caganeira... Está indo para aí, viu? O vídeo. Falar em caganeira... Papel, 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 papel... Vai juntando aí. Porque tem um cara aqui... Nesse vídeo... Estava participando de uma festa... E precisou ir ao sanitário. No salão de festas... Dois sanitários. Sim. Os dois sanitários... Ocupados. Aí tem um vídeo aqui... Que mostra... O cara ia para uma porta... E ia para outra. Rapaz, pense na agonia do rapaz. Do cara. Eu não queria estar... Num sofrimento desse. Porque o cara... Para aguentar... Um sofrimento desse, Neno... Tem que ter... O orifício... Seguro. Preparado. Está entendendo como é que é a história? Se... Você quiser ver... Aguarde. Aguarde que eu vou mostrar para você. Olha aí, olha aí. Estava ocupado o banheiro. O Neno, agora eu tenho a impressão que ele cagou-se, viu? Ali não tem como não. É verdade. É ali já... Não tem fundio que segure... Com a vontade de... Me caguinho. O braço não. O barro já tinha descido. Eita! Uma notícia boa. Eu tenho aqui... O governo de Alagoas... Vai reconstruir a ponte que caiu em um trecho da L485 que liga os municípios de Arapiraca e Feira Grande. O governador Paulo Dantas ligou para os prefeitos Luciano Barbosa e Flávio do Chico da Granja para anunciar a ação e garantir o uso de máquinas do programa Fortalece na reconstrução da ponte levada pelas águas após as fortes chuvas que caíram na região. Agora, o trabalho só será iniciado quando as chuvas forem amenizadas. Porque chovendo do jeito que estava ontem e do jeito que a gente via enfrentando aí as chuvas, aí não tem como. Né, Neno? É verdade. Não pode. Não tem como. E já já, por falar nisso, nós temos aquela matéria do Walter, né? O Walter que vai falar sobre a situação de Itacoarana até o Cuscuz, né? Até o... Onde você tem um rodonel lá, você vai para Maribondo, desce para Palmeira e vem para a Pirada. Inclusive, Alves, a ponte que passa, a ponte sobre o rio Poção está apresentando rachaduras também, né? É perigoso, viu? Está perigoso e o DR deve dar uma chegadazinha até lá na ponte do Poção. O pessoal chama ponte do Poção, mas ponte dos Poções, é mais ou menos isso. Eita negócio danado. E o tempo, né? No tempo ainda está... Continua com previsão de chuva, viu, Alves? É. Previsão de alerta em algumas cidades ainda do estado de Alagoas. Foi bem. Alves, acaba de chegar aqui a nossa redação uma notícia triste aí em relação à cidade de Palmeira dos Índios. Olha, faleceu ontem, aos 65 anos de idade, o secretário de Planejamento lá de Palmeira dos Índios, Marcos Bezerra, o popular Marcos Parreco. Ele estava internado no Hospital Santa Casa, lá em Maceió, desde o dia 14 de dezembro, após ter sofrido um acidente vascular cerebral AVC. Mesmo morando em Palmeira dos Índios, Marcos Parreco era aposentado pela Prefeitura Municipal de Maceió como funcionário. Ele teve a oportunidade de ocupar cargos de primeiro e segundo escalão nos anos 90, na gestão da então prefeita da capital, Katia Borne. Em Palmeira dos Índios, Parreco foi presidente do CSE, ocupou várias secretarias na gestão de Alberico Cordeiro, no governo Júlio César. Ele ocupou pastas como a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Convívio Urbano, Infraestrutura e, ultimamente, ele estava na Secretaria de Planejamento. Segundo familiares, o corpo de Marcos Parreco será velado e sepultado no cemitério Campo Santo Parque do Agreste, em Palmeira dos Índios. O sepultamento vai acontecer às três horas da tarde de hoje. Eu, inclusive, tive até oportunidade de estar com ele em várias ocasiões, porque ele fazia parte, como você ditou aí, como você disse, do governo do Alberico Cordeiro. E depois, eu tive uma participação na campanha, que Alberico, lá em Palmeira dos Índios, ele achou que eu deveria ter o apoio dele, me apoiou lá em Palmeira dos Índios e o Parreco estava, né? Dando essa força para mim, lá em Palmeira dos Índios, naquela oportunidade, eu saí de lá com mil votos para deputado estadual. E o Parreco estava dentro do processo. Eu quero mandar os meus votos de pesar à família e dizer que a gente lamenta profundamente o falecimento dele. Agora, tem uma imagem aí que eu vou apresentar para o pessoal que está vendo o nosso programa. Ela foi, essa imagem foi mandada por Márcia. Ela mora... A Márcia, deixa eu ver... Não, peraí, não é a Márcia. Deixa eu ver aqui. Porra, rapaz, a menina mandou nestante para mim, juiz, tal... Mas é onde isso aí? Não foi essa não que eu mandei agora. Aí é no poção, é? Não é brincadeira não aqui. É muita água. Aí é poção, né? A molezinha que está aqui no vídeo de poção agora. Pronto. Olha para aí. Será que tem água? É muita água. Dois lados que eu vi, ó. E a estrutura, a estrutura nas cabeceiras dessa ponte... Olha a molezinha que está úvido. Está assim, desse jeito. Olha para aqui. Pois é. É de deixar a gente de antena em pé, né? E chamar a atenção das pessoas, essa daí, que mexem com esse tipo de coisa. O DEI, no caso. E aqui, é lá nos caldeirões de Giraldo Ponciano. Olha a situação do poste. Enfiaram o poste numa tuia de barro. É brincadeira. Aí, veja bem. A chuva saiu comendo pelas beiradas, ou pelas beiradas, como diz a história. A base, né? A base. A base. Pois é. Olha aí. Teve gente até que escorou o poste com a estaca. Vigimane. E ele só não caiu ainda aí, porque, Nenor, ele está sendo equilibrado pelos fios. Vigimane. Pelos fios. Então, as pessoas de lá do Caldeirões, de Giraldo Ponciano, estão solicitando da Equatorial uma providência. Disseram que depois de muito chamar, uma equipe foi lá, mas não resolveu nada. E o que pode se resolver aí, Nenor, numa situação dessa, é cortar a energia. Isso. Porque para enfiar um poste aí nessa coisa, é muito difícil demais para colocar a fiarada em um outro poste. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Não é simples, não. E chovendo, pior ainda. Então, para não ter problemas de causar algum prejuízo às pessoas que lá residem, Então, enquanto não consertar, e se tiver chovendo, tem que a energia ser cortada por enquanto. Agora, encostar o poste com a estaca, eu vou dizer... Ah, Jesus Cristo do Céu. Um homem... Sim, bora, bora para a hora 7. 11h10. Um homem ficou gravemente ferido após ser alvo de golpes de faca em uma mesa de bar durante a tarde de ontem. O crime se deu às margens da rodovia L220 no povoado Folha Miúda, aqui pertinho da gente, Mas no município de Craibas. Ele foi atingido por golpes de faca na região do pescoço, no momento em que estaria sentado dentro do estabelecimento. O cara ficou gravemente ferido. Informações dão conta que os amigos da vítima ainda correram em busca do autor, mas não encontraram. Não se sabe a motivação desse crime aí, né? Olha a situação do rapaz. Ficou sentadinho lá, perdendo sangue, e eu não sei qual foi. Ô, Nenor, como é o resultado final aí, Zé? Foi para o hospital? Socorrido para o hospital. Foi, socorrido. Foi, foi, foi. Pois é, Deus queira que ele esteja bem, que tenha suportado, né? A investida de faca no pescoço dele, né? Já entendeu como é que é a história? Eita, meu Cristo do céu. É, o cara tem muito sangue frio, né, não, Nenor? Ô, meu Deus, Nenor. Eita, e tem um aqui em Palmeira dos Índios, né? Situação difícil. Desesperada. Inclusive, essa senhora aí faleceu. Faleceu? Faleceu. Como assim? Estavam dentro da residência. A esposa, o marido e a filha. A esposa faleceu. E o marido e a filha foram socorridos, feridos. Inclusive, é matéria aqui do programa mais adiante. Então, já, já nós vamos ver. Já, já nós vamos ver. Uma barreira localizada em um trecho da L-110 Sofreu, sofreu um deslizamento e comprometeu o tráfego na região. O deslizamento, ele aconteceu nessa madrugada na região conhecida como Trevo do Cuscuz. A nossa equipe de reportagem esteve lá e traz outras informações para nós. Vamos acompanhar aqui e agora. Atenção. Deslizamentos de barreiras em todo o trecho da L-110, desde aqui do Morro do Cuscuz até próximo da cidade de Arapiraca, compromete o tráfego de veículos, principalmente de caminhões, na manhã dessa segunda-feira. Segundo as informações que a nossa reportagem apurou aqui no local, pessoas da comunidade dizem que por volta das 11 horas começaram esses deslizamentos. Chovia bastante forte na região, a enxurrada era alta e toda a lama foi arrastada para este trecho que é baixo aqui, bem no Trevo, já na BR-316 que fica aqui no lado. Esse cidadão, conhecido como Maciel, ele tem trabalhado desde as 5 horas da manhã com essa enxada, retirando a lama para que alguns automóveis possam passar. E quem quer ajudar já está chegando junto com o dinheirinho e você está faturando, né Maciel? É verdade, é verdade. Estou aqui ajudando porque de qualquer maneira tem que o pessoal passar com o carro, né? E de manhãzinha que eu estou aqui ajeitando para passar os carros. Se não fosse eu, os carros estavam todos aqui parados, encostados, né? Pois é, Maciel. Situação difícil. Vocês verificaram isso ainda na noite de ontem, essa situação aqui? Foi verdade. A partir de umas 2 horas da manhã, mais ou menos, começou isso aqui. Quando você observou. Outras pessoas falaram já que desde as 11 da noite que tinha barreiras caindo por aqui. Pronto, realmente, realmente saí mesmo. Ainda para você que acompanha aqui as imagens do nosso repórter cinematográfico, é exemplo dessa situação que caiu daquela parte ali, olha só. Foram várias partes, coqueiros, árvores. Olha, o trabalho do cidadão, do Maciel, aqui, ele já permite carros passar com tranquilidade. E o que está faltando é o disciplinamento do trânsito por parte das autoridades. A gente observa nesse momento que naquele outro lado, Pinheiro vai mostrar nas imagens, do outro lado ali na BR-316, há uma fila enorme de caminhões esperando para fazer essa passagem. Como eles ainda não têm conhecimento de que o rapaz com o trabalho braçal aqui facilitou a passagem principalmente de automóveis e para caminhões isso também fica muito fácil, é que, por isso, essa fila ainda se encontra do outro lado. E é lógico que motoristas, tanto na direção de quem vem de Arapiraca para a capital do estado para acessar a BR-316, encontram essas dificuldades, como também quem está vindo da capital para o interior do estado e acessar a L-110, encontram essas dificuldades. Aqui para trás, Pinheiro vai mostrar, aqui tem vários pontos com deslizamento. Há exemplo aqui, aquela árvore ali, Pinheiro, ela saiu, ela está segura ali por alguns cipós, alguns arbustos e que pode desabar a qualquer momento. Nesse trecho aqui para trás, cidadão com um carro aqui, ele não só passa, mas faz questão de jogar lama em todo mundo que está por aqui. Às vezes, a falta de educação também faz parte, nesse momento. Mas como o nosso repórter cinematográfico mostra naquela direção, a situação no edifício. Pelo menos, outros dois pontos de deslizamento aconteceram nessa madrugada, ao longo de toda a L-110, como eu já disse, chegando até a cidade de Arapiraca. Por exemplo, na Vargem do Arroz, um pouco mais à frente, voltando sentido à cidade de Arapiraca, a outros dois pontos de deslizamento, como você observa aí nas imagens. A nossa reportagem percorrendo toda a rodovia e mostrando as dificuldades que os motoristas estão encontrando na manhã dessa segunda-feira. Nas proximidades da comunidade de Miracema, entre as cidades de Itacoarana e Coité do Noia, também há dois a três pontos de deslizamento, que gera dificuldade para os motoristas e para os condutores que trafegam pela região na manhã dessa segunda-feira. Não observamos durante todo o nosso trajeto nenhum ponto de sinalização feito pelo DR ou pelo BPRV, pelo menos no início da manhã desta segunda-feira. Já aqui no local, voltando ao Morro do Cuscuz, o Trevo do Cuscuz como é conhecido, nesse momento passando um caminhão aqui, o nosso repórter cinematográfico mostrando, nesse momento é um caminhão longo. Você vê aí o caminhão passando, rompendo toda a lama que foi colocada pela enxurrada na madrugada, e eu dizia que aqui no Trevo do Cuscuz, há poucos instantes teve um funcionário do DR informando que a prancha já estaria trazendo pelo menos duas máquinas para dar o início da limpeza da rodovia, começando aqui pelo Morro do Cuscuz. Uma outra coisa que chama a atenção, no trecho aqui de onde estamos até, as proximidades da Vagem do Arroz são várias crateras. Muitos buracos, como você observa aí nas imagens, são verdadeiras crateras que oferecem um risco muito grande de acidentes para quem trafega por essa região. Portanto, rodovia L110, desde o Morro do Cuscuz até a chegada na cidade de Itacoarana, o ponto mais crítico, há muitas dificuldades para os motoristas que precisam ficar bastante atento, não só com o deslizamento de barreiras, mas também com todos esses buracos dos quais as nossas imagens mostram aqui, justamente nessa região, ainda no agreste de Alagoas, para quem vai para a capital acessando a BR-316. O registro de toda essa situação devido às fortes chuvas que caem no interior do estado de Alagoas e boa parte do Nordeste. Retorno aos estúdios. 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 Lamentável, né? Eita... Ô, ô, José, estás ouvindo eu aí? Sim. José, como é o nome do treinador do Flamengo? Paulo Souza. Pois está aqui a informação de que caiu. Caiu, viu, Nen? Paulo Souza caiu logo após a partida. Derrota contra o Fortaleza. É. Mas eu quero dizer que ele caiu, foi escorregou lá. É brincadeira. Foi só um escorrego. Foi escorregão. Rapaz, a nação rubro-negra já estava festejando. Foi o que eu... Eu estou com você, José. Quando eu vi... É vergonha, bicho tem vergonha. Vou dizer o Hélio que pode tirar essa véia daí. Aqui não é lugar dessa véia, não. Pelo amor de Deus, está complicando aqui a minha apresentação. Né, Nen? Não pode, não pode. Agora, eu estou de acordo aí com o... Quando eu soube, aí eu disse, aleluia. Aí o pensamento do José foi o mesmo, né? É, ô glória. Mas depois o caderno escorreu, ele caiu, ele escorregou, naquele degrau que sai do campo, do Maracanã, adentrando ali ao túnel. A descida para o túnel. Ô, Jesus Cristo. Você quer fazer uma denúncia, minha filha? Ô, meu filho. Queres divulgar um videozinho de resenha aqui no programa da gente? Do derrubado? Mande pra cá, meu filho. Viu, minha filha? Olha, dê um alô pra nós. Zap, zap da TV Ops. Que está na sua telazinha, 999-12-0024. 999-12-0024. Ou então, você liga para o 8231420803. 8231420803. Está entendendo como é que é a história? Uma idosa, identificada como Maria das Neves Freitas Cavalcante, 67 anos, foi assassinada covardemente por dois homens, não identificados na tarde de ontem, zona rural de Itacoarana. Os criminosos levaram o carro da vítima, mas abandonaram o veículo em seguida. O homicídio aconteceu em uma região onde funciona um clube de lazer conhecido como Piscina Arizona. populares relataram que o crime foi cometido por dois homens armados com revólver calibre .30 e 8. A polícia está trabalhando para encontrar esse menino, viu? Lá para as bandas de Itacoarana. Os caras só fizeram exatamente pegar o carro e matar a mulher e adeus a melha. O que será, hein, Nenão? Será que foi para roubar ou se foi mesmo para matar a mulher? A polícia vai investigar, viu, Alves? A polícia, por favor, vamos verificar direitinho para ver que situação dá pé. Agora, nenhum motivo nem outro, né, Nenão? Isso. Justifica. Nada justifica. Um tiro, meu bichinho, nas costas da senhora lá, rapaz. É brincadeira, não. Eita. Crime ocorrido ali naquela região da Piscina Arizona, lá em Itacoarana. 11 e 23. Está vendo como é que é a história? Eu quero lembrar para você, no nosso programa eu tenho que lembrar, para você não esquecer de estar bem na sua feirazinha. E por falar em feira, a gente já lembra do supermercado Soluí, né? É ou não é? E, sem esquecer também, de que o supermercado São Luís, em breve, tem novidade para você. É um espaço amplo, moderno, confortável e um ponto de encontro para a família e amigos. Tudo associado a uma vista privilegiada da avenida mais badalada da cidade. Avenida Sessicunha. Onde nós estamos? Fique ligadinho ou ligadinha, viu? Que esse, que esse, esse é realmente um momento muito importante na vida de quem quer economizar, viu? Esse espaço vai ser muito especial. Supermercado São Luís. Unidade Sessicunha. Mais que um supermercado. Agora, ei, nessa câmara daqui, vamos para o recadozinho do supermercado São Luís. Vamos lá. 30 anos de história. E o desejo de melhorar só cresce. Apresentamos um novo conceito em loja. Uma nova experiência em compras. Soluções excepcionais. Soluções excepcionais. Mais que um supermercado. Tudo o que você precisa em um só lugar. E que vai ser legal mesmo, viu? Vai ser legal mesmo. Atenção. Eu tenho aqui outra informação. Olha, essa daqui é importante. Essa informação eu guardei aqui exatamente para dizer para você. Aqui, você que acompanha o programazinho derrubado. em Arapiraca, sim. Olha aí, o Paulo Souza. Eita, essa eu não sabia não. Pode ser demitido do Flamengo em caso de resultado ruim contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo ainda vai ter uma chance. Ainda vai ter que apanhar. Na boca. Porque, Neno, o Flamengo vai jogar desfalcado demais, rapaz. Entendeu? Parece que é quarta-feira, né, José? Quarta-feira, né? Esse jogo vai ser em São Paulo, é? Hein? É, parece que vai ser em São Paulo. O Flamengo vai jogar fora de casa. Deus permita. Isso para nós, flamenguistas, porque para um vascaíno que nem o Neno, isso aí é... É um copo de cerveja bem geladozinho. Para ele. Está entendendo como é que é a história? Flamengo apanhando. Hein? Fora de casa. É em São Paulo. Hein? No estádio. No estádio, a bi... A bi-shedi. A bi-shedi, é? É, na bi-shedi. A bi... Que nome... Pense no nome complicado, é... Muito difícil de dizer isso. Mas, olha, não sei não, Paulo Souza, se ele for com essas ideias de estar mudando o time em todo jogo, tem que botar... Eu não sou técnico não, não entendo porra nenhuma, mas eu acho que quando você está com um grupo Que se entende Né É melhor de desenrolar Grupo entrosado né É um grupo entrosado Mesmo que o outro treinador Não, mas o Flamengo joga assim desse jeito Mas tem, é onde aí Entra a habilidade Do treinador Não, dos jogadores O treinador forma, deixa a equipe jogando Com os seus profissionais Onde eles Trabalham bem E o que precisar de enfeite Que precisar de coisa diferente Os caras fazem Que tem esse time do Flamengo Completíssimo disso De vez em quando o cara dando um passe até de bunda Quando quer jogar, joga O time quando quer jogar, joga Aí o cara faz assim Quando quer jogar, joga Até de bunda, até de bunda Eles sabem jogar Joga, joga, joga Pelo amor de Deus Pois seu Paulo Souza Oi, se ajeite Se ajeite porque a torcida está lá em cima Ele sabe o que ele disse ontem? Disse o que? Ele disse que as vaias prejudicam Os atletas Prejudicam o time Agora meu amigo O Arão O Arão Jogando pra trás Porra, bicho Fica difícil, né? Né? Não ser vaiado Não ser vaiado E não é, já vem É uma constante É uma constante O que está faltando ali O Nen Sabe o que é? Moral Sim Você pega o jogador Oi meu filho Você é o fodão daqui É? É? Pois se você não jogar direito Eu vou tirar você Você não vai estar fora do meu esquema É verdade É verdade Pode ser você do jeito que for Tem que existir cobrança Bem no final da primeira parte Oi, oi E podermos igualar Corrigimos na segunda parte Fomos bem superiores Tivemos uma boa construção de início Que não tivemos na primeira parte Tivemos a oportunidade De podermos sair em superioridade Já controlando o jogo E depois durante a segunda parte Sobretudo faltou-nos muito o último terço Tomar decisões mais individuais Seja no drible Seja no cruzamento Seja em ter capacidade de ter bola na frente De costas para a baliza Para podermos triangular Para podermos encontrar soluções Mesmo com remates fora da área E podemos triangular entre vários jogadores no corredor central Arrudei, arrudei, arrudei Não explica nada Mas não conseguimos Mesmo quando fomos por fora E tivemos capacidade de cruzar Eu acho que é melhor Esse rapaz voltava a Portugal Sempre na frente do nosso adversário direto Faltou-nos muito isso nesse último terço Foi uma exceção Num cruzamento Mais de um segundo posto com o Povitinho Onde teve a oportunidade De poder fazer o 2-1 Mais uma vez E tivemos muitas dificuldades nas transições defensivas Nos contra-ataques E aí, convenceu, Alves? Rapaz, olha O problema deve ser Já descobri É o que? É o que? Ele ainda não fala um português muito claro Ah, sim Ele é muito aportuguesado lá de Portugal Aí os jogadores não estão compreendendo o idioma dele Ele fala muito claro É, com um negócio assim Parece que tem uma coisa pesada na boca E os cabas não estão entendendo Agora, a torcida é maldosa Teve um pessoal que fica dizendo Esculhambando com o cara É, viá, viá, viá Eu não sei se era viado Ou era alguma linguagem em português Eu não sei Está entendendo? Mas não é não Se for para o lado desse negócio é não O cara é machão É ou não é? É Vai ter mais uma chance Ele vai ter mais uma chance Só mais uma Vai apanhar de novo Vai apanhar É verdade, é verdade Ele diz Quem sofre é o torcedor Quem sofre é o torcedor Eu já estou exatamente nessa corda bamba Eu quero saber Vai, homem, se vire Bota para atorar Quem vai botar é o Arão de novo Uns quatro gols lá para dentro Agora, voltando, né? Voltando Sim O secretário Voltando As informações, né? O secretário de Estado de Segurança Flávio Saraiva Ele esteve em Arapiraca E declarou A imprensa E deu Nessa declaração que ele fez Detalhes exclusivos Sobre Os primeiros passos da investigação Do assassinato Envolvendo a comerciante Arapiraquense Ana Paula Brito Santos De 34 anos De acordo com Flávio Saraiva A visita ao município do Agreste De Alagoas Foi uma determinação expressa Do governador Paulo Dantas Do MDB E o secretário garantiu Que o autor do homicídio Será capturado o mais rápido possível Você acredita, né? Numa situação dessa? A polícia está trabalhando, viu? E o Sávio O doutor Sávio Saraiva É verdade É um delegado experiente E linha dura, viu? É linha dura É linha dura É baixinho Mas o bicho é Sabe? É linha dura, né? É linha dura Quando ele bate Bate pesado É Pois bem Então Vamos aguardar A mulher estava na porta de casa E o pessoal chegou E bem, bem, bem Derrubou a mulher 34 anos Uma jovem É uma mulher jovem, né, Neno? Nova, nova, nova É Agora Vamos ver A polícia vai descobrir Os porquês Dessa situação Pois bem Agora vamos pulando aqui Para outra história 11h35 11h35 Eu quero avisar Para o pessoal lá De Penedo Que hoje Eu não vou estar Na rádio, Neno Sim, na Grande Rio Diga por quê, Neno? Eu vou a Maceió Fazer o quê? Realmente Vamos participar De uma reunião Em Maceió Hoje Na capital do estado Na... É mesmo? É E aí a gente Não vai poder estar Eu e Neno Já, já Nós vamos viajar Para a capital Alagoana Que nós temos Um assunto Importantíssimo Para... Urgente Urgente Não vamos nem almoçar Hoje Não A merenda Está ali Um pacotezinho De farinha Com pedaço De chá Aqui dentro Só depois Dessa reunião E água A gente só almoça Depois dessa reunião Talvez Dependendo Da conversa Da reunião É Se for ruim Aí falta até o apetite Aí eu venho de lá Para cá Com fome Com fome Não quero nem saber Está entendendo? Então eu quero mandar Um abraço Para os meus amigos De Penedo É Que estão vendo a gente Aqui na Na TV Ops E que Às duas da tarde Mas o programa Não vai Deixar de ser apresentado Porque nós temos lá O... O... O Emanuel E também A Sandra Eles fazem realmente Um programa Espetacular E eu gosto muito E é por isso Que eles estão lá São profissionais Dos bons Daqui eu quero mandar Um abraço Para o Emanuel E para a Sandra E também Para todos os ouvintes Da Grande Rio FM Atenção Pula de assunto Agora Ela pergunta Uma coisa E o cara Responde Em cima Da bucha Veja aqui E aí amor Já tá duro? Oxe O tempo todo Então me amostra Oxe Olha aqui Só papel É vergonha É vergonha Bicho É vergonha Eu já disse Que a gente tem que tirar Essa veia daí Viu Nen Tem veia que é legal Mas essa daí É meio complicado Ela não gosta de mim não É rigorosa demais Ela não gosta de mim não Veinha 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 Se é renegue do papelo Essa qualquer dia Eu vai puxar É a chinela Para lhe bater O que é que tem a ver Baba-ovo Peru Veinha Eu te pego Veinha Eu te pego Ave Maria Pelo amor de Cristo Agora o recado A Clube Turismo Tem um recadozinho Para você Que é apaixonado Por viajar Visse Afinal Você sabe Que esses momentos São marcantes Para toda a vida Confira Com a gente aqui Na TV Ops Programa derrubado Bora Viajar É renovar memórias Afetos Sonhos E o melhor disso É ter quem cuide de você Da escolha do trajeto Até a chegada nele A Clube Turismo Está presente Em cada momento Escolhemos lado a lado O roteiro da viagem Passagens Passeios Restaurantes Tudo o que melhor Lhe atende Do seu jeitinho Com a experiência Dos nossos agentes Porque cuidar É estar do início Ao fim Tudo isso Para que você Desfrute com conforto Segurança E com as melhores Taxas do mercado E então Já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva Vem! Sua viagem é a nossa também E saindo da Clube Turismo Agora atenção Eu tenho aquela novidade especial Para você Que é empresário E empreendedor E que precisa Exatamente De uma Maquinetazinha De cartão Sem burocracia E com taxas E com taxas Que cabem no seu bolso É a Ops Bank O novo serviço Da Ops Telecom Ela conta Com pagamento Por aproximação Redes Wi-Fi E 4G Tem também Aquele sistemazinho Que quando você aperta Aí acende tudo E você faz As suas transações Comprovante Impresso Tem também Saiba mais Entrando em contato Com a Ops Telecom Pelo zap zap 3529 2300 Ou pelo telefone 3529 2324 Repetindo 3529 2300 É o zap zap E o telefone 3529 2324 Eu disse Atenção Maquinetazinha É especial Da Ops Telecom Você vai gostar Agora atenção Um jovem Foi assassinado Com vários disparos De arma de fogo E essa média Aconteceu Na tarde De ontem Domingo O crime Se deu Por volta Das 13h30 Ou seja Uma e meia da tarde Na rua Gilmar Pereira De Queiroz No bairro Camoxinga Em Santana Do Ipanema A vítima A vítima Trata-se De José Jamison Silva Oliveira Conhecida A vítima Como Jaminho De apenas 21 anos O rapaz Estava bebendo Em um bar Próximo de casa Quando foi Surpreendido Por disparos De arma De fogo Ele ainda Teria tentado Fugir Mas foi atingido Várias vezes E morreu Na hora O motivo E a autoria Do crime São desconhecidos Mas Estão sendo Investigados Já Pela Polícia Olha aí O rapaz Cara novo Tá vendo Como é que é a história Eita Jesus Você já sabe Que o Coringa É o nosso Companheiro De todo dia O Coringa Oferece Diversos Produtos Que tornam As suas Refeições Muito Mais Saborosas Seja No café Da manhã No almoço E também No jantar Para deixar A sua vida Bem mais Prática E saborosa Tinha que ser Coringa Experimente Atenção Grande festa De São João Hoje à noite Na Praça Central Vamos portar A roupa nova Que hoje tem Forró Vai ter alegria E ninguém brinca Só Ovo de milho E canjica Não vai faltar Vai ter palmonha E milho verde Aqui em casa E no arraia Bate forte O coração E quando a festa Começar Segure na minha mão E vamos até o sol Raiar Uma homenagem Do Grupo Coringa A maior festa Popular do Brasil Pronto Meus amigos Minhas amigas Eu estou realmente Eu só não A minha amiga Suzana Está feliz E eu estou também Ela inclusive Não vai vir Né Nenão Porque primeiro Ventilou-se Uma gravidez Mas Nenão Agora foi diagnosticado O que? Que não foi gravidez Foi não Alarme falso O Eliton Não está fazendo Mais nada E foi o que? E era o que Que ela tinha? Hein? Era o que Que ela tinha? Ela está Com catapora Ah Diga isso Tem Ficou Ficou Parecendo Você já viu Aquela Personagem Personagem De um livrinho De 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 Como é Infantil Literatura infantil Hã? Sim Sim Grotoeja é o nome Já ouviu falar? Sim Sim Pois A Suzana Está toda cheia Cheia de pintinhas Cheia de pintinhas É Cheia de pinta O O O Eliton Botou pinta demais É raiva Que aquele cara Faz a A Suzana É raiva demais É raiva É muita raiva demais Pois o Eliton Dele umas pintadas Que ela Está toda Toda pintada Toda pintada É Agora foi Pintada Para não se acabar mais Meu irmão Dois Cara louco Entendeu? Aí tem que passar Vários dias Para se recuperar É Para se Entrar na televisão Tem que murchar Né? A pinta As pintadas Tem que murchar Está entendendo? Eita meu Jesus Até nisso Para que ela Possa Vire e aparecer Em vídeo Até nisso É vergonha Bicho tem vergonha É a sogra É a sogra É a sogra Sogra do Eliton Ele botou aqui Só para vigiar a gente Eita meu Jesus Eita Tem que aturar Essa velha Aqui todo dia Agora Eu vou dizer Tem problema Meu amigo O Eliton Manda de volta Manda de volta Lá para Pernambuco É Pernambuco É A Suzana É de lá Pernambuco Recife A Suzana Está bozinho Isso daí Olha Eu vou mostrar Um cara Agora Às 11 horas E Já pai 11h46 Eu vou mostrar Um cara Que ele é profissional Mas Se recusou A ensinar O ofício Veja aqui Com a gente Eu fiquei sabendo Que tu é bom De sinuca Nego Você não sabia disso não? Não Eu fui dos melhores Se não o melhor Lá do Nordeste Sério? Eu ganhava todas Você não viu Aquela bicicleta Que eu tinha na casa de pai? Foi eu ganhei Na sinuca Quem sabe jogar Só eu É mesmo Quer dizer que tu é bom Mesmo Sim Claro Era meu sonho Fih Então me ensina A pegar no taco E bater nas bolas Como é que é? Me ensina Amor Pegar no taco E bater nas bolas É meu sonho Mas que conversa Fê é essa? Não pai A gente chega cansado Estressado Com fome Aí vem com essa conversa Dessa Deixa o leu Sai daqui Você consegue saber Esquisito Mas o bicho está estressado É nada demais A mulher pegar no taco E ficar assim Nas bolas E tec 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 Isso Isso A medicentro Sua clínica de oftalmologia E medicina avançada Do doutor Sam Mike Lopes Médico especialista Em cirurgia de catarata Retina Glaucoma E todas as doenças Relacionadas à visão Está em pleno funcionamento A medicentro Dispõe de um espaço amplo e aconchegante Equipamentos modernos Onde você realiza a sua consulta E todos os exames necessários Medicentro O diagnóstico preciso da sua visão Rua Fernandes Lima 274 No centro de Arapiraca Com os telefones 3522 34 24 E 9 9900 1414 Tem novidade na Ops Telecom São planos com mais download E upload pra você Além de vários aplicativos de streaming E a melhor TV por assinatura da região E aqui na Ops Telecom O que você contratar de download A gente também libera de upload Assim você consegue enviar muito mais conteúdo Assine o melhor em internet e TV Seja HD Seja Mega Seja Ops Telecom Baixe o app Ou acesse o site dos supermercados São Luís As melhores marcas e produtos com preços especiais Você só encontra no www.supermercados.sauluis.net Supermercados São Luís A diferença é a qualidade E atenção proprietários de automóveis Em Regis Autopeças Tem todos os tipos de peças para veículos nacionais e importados De todas as marcas, ano e modelos Somente em Regis Autopeças tem os melhores produtos e os menores preços Em Regis Autopeças Tem também pneus continental para carros de passeio, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões e ônibus Vá conferir o atendimento sensacional e o excelente serviço de entrega O seu carro está precisando de reposição de peças? Regis Autopeças É o caminho certo Rua São Francisco 1293 No centro de Arapiraca O telefone é o 35 21 59 42 Viajar é renovar memórias, afetos, sonhos e o melhor disso é ter quem cuide de você Da escolha do trajeto até a chegada nele, a Clube Turismo está presente em cada momento Escolhemos lado a lado o roteiro da viagem Passagens, passeios, restaurantes Tudo o que melhor lhe atende Do seu jeitinho, com a experiência dos nossos agentes Porque cuidar é estar do início ao fim Tudo isso para que você desfrute com conforto, segurança e com as melhores taxas do mercado E então, já pensou para onde você quer ir? A Clube te leva! Vem! Sua viagem é a nossa também A Motoshow Peças Começa um ano com liquidação total no seu estoque Vá fazer suas compras no melhor distribuidor do estado Toda loja com descontos de 10% à vista Ou parcelado nos cartões em até 10 vezes sem juros A Motoshow Peças conta com as melhores marcas Pechou, King, Michelin, NGK e várias outras Quer economizar e ganhar dinheiro? Então vá para a Motoshow Peças Lojas em Arapiraca, São Sebastião, Igreja Nova e Maceió E agora, meu filho, minha fia Nós vamos para a hora e a vez do Corno Apaixonado A hora e a vez do Corno Apaixonado Tem a chancela comercial de Rolintu Com Rolintu você faz as suas viagens turísticas muito mais felizes E é por conta de Rolintu Que você vai ouvir agora a oração de São Cornélio Para livrar nós de Gaia E a oração de São Cornélio, meu amigo, minha amiga Começa desse jeito São Cornélio Não sou boi Não sou carneiro Nem também diabo Sou apenas mais um conformado Ah, São Cornélio Fazer com que eu sempre seja coro Se eu for que não saiba Se eu souber que não veja Se eu ver que me conforo E que quando eu bater na porta da frente Que ele saia pelas dos fundos Se não tiver tempo dele correr Que fazemos um acordo para que Nunca cheguemos juntos no mesmo horário Ah, São Cornélio Fazer e deu Um pano de cuscuz Para abafar E agora vamos a cartinha Que veio para a gente Através das mãos do Jefferson Sobrinho Residente na rua do Cricaxias Em Penino Alves Corrêa, bom dia O amor quando é demais Machuca Tira a paz Mas é amor A gente não tem como escapar O amor quando é demais Alves Corrêa É muito complicadíssimo As palavras sensuais Às vezes são banais Mas mesmo que sejam mentiras A gente adora ouvir Essa é a grande verdade A alegria O ciúme A traição E a dor Se encontram Numa mesma paixão Eu sei que a Rafaela Me trai Alves Corrêa A Rafaela Mas eu a amo muito E não consigo Deixá-la Sob nenhum Pretexto Essa mulher É o ar Que eu respiro O meu bom senso Pede para que eu Me separe Urgentemente Da Rafaela Mas quando eu Penso nessa possibilidade Alves Corrêa O meu amor Fala muito mais alto E é por isso Que até hoje Eu nunca Tive coragem Sinceramente Eu não vou Saber me dividir Eu não sei Para onde ir Sem ter a Rafaela Perto de mim Eu tenho muito medo Da solidão Alves Corrêa O amor que eu sinto Pela Rafaela Parece uma prisão Mas eu adoro Ficar preso a ela É impossível Eu rejeitar O que meu coração Quer ter É melhor eu continuar Vivendo junto Com a Rafaela Alves Corrêa Para que me Separar É melhor Eu continuar Vivendo junto Com a Rafaela Não tem Para que me separar Tem Alves Corrêa Me diga aí Toda Bela flor Alves Corrêa Tem espinhos Estou decidido Amar essa mulher Até o fim Vou superar Qualquer temporal E resistir As suas Inúmeras Traições Tudo Em nome Do imenso amor Que sinto Por ela E para terminar A minha carta Alves Corrêa Eu gostaria de ouvir No seu programa Eduardo Costa Cantando a música Intitulada Me engana Que eu gosto Muito obrigado Pela atenção E tenha Um bom dia Alves Corrêa Você E todo o seu Pessoal De programação Eduardo Costa Me engana Que eu gosto Jefferson Sobrinho E também A Rafaela Tudo Na Gaia Diga que você Não vai embora E que essa Deus É uma Mentira Diga que você Ainda me adora E que esse corpo Ainda é meu Diga Mesmo mentindo Diga aquilo Que eu preciso Desouvir Diga Qualquer coisa Que me toca Me provoca Sem tentar Fugir Diga Que é de mim Que você gosta E faço parte Do seu Jogo Diga Que em mim Você aposta E põe a sua Mão no Pouco Diga Mesmo mentindo Diga Que esse amor É pra Valer Diga Que sem mim Você não presta Desespera E quer Morrer Me leva Pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça Mais um beijo E mata O meu desejo Que eu gosto Me leva Pra cama Me ama Me engana Que eu gosto Me peça Mais um beijo E mata O meu desejo Que eu gosto E assim Meus amigos A gente Ouviu O Eduardo Costa Me engana Que eu gosto Atendendo ao Jefferson Sobrinho Residente Na rua Duque de Caxias Em Peneto Esta sequência De corno Vai voltar Amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo programa Nesta mesma É... Estação Mas Não se esqueça Amanhã Terça-feira Depois das 10 horas Da manhã Eu vou estar aqui Se Deus quiser Até amanhã Então Fique com Deus Que eu vou até Maceió agora Com Ele também Obrigado 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 O único flocão, com o selo da Associação Nacional de Diabetes. Momentos de tranquilidade, natureza e lazer, você encontra aqui, no Hotel Fazenda Céu Aberto. Fugir da correria do dia a dia e aproveitar com a sua família não tem preço.